Música Música Pessoa Chico Chico Vamos para o Ahn o raro ae a parada pela área de trabalho o rio r o rio o rio a outra o rio o rio o rio e o outro dia o que ele falou que agora a bola o que foi que o rio não vai ter uma bola parada o agosto 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 mais um ali, mais um ali próximo, vai, próximo vai e bota o outro não, definitivamente vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, 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 vai deixa eu mexer o outro vai, vai vai, vai vai cara a cu, vai cara a cu completa aqui abre, abre, abre mais cu, mais cu vai esse bumbu tá me tirando vai, vai, vai Eeeeeee, pescoço! Rapaz, gostoso! Bruno, foi tranquilo? Delícia, rapaz! Vai, vai, pescoço! O cavi tá um gelado! Vai, 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 vai! Aeeeeee! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Já deixa outra cara por um jeito, Bruno! Cadê o carro, Bruno? Não precisa nem misturar, isso tá bom! Vai, vai, tá bom! Tá bom que não vou pegar o carro coxado! Pega outra, Bruno! Já pega outra, Bruno! Vai lá, Queiroz! Vai! Vai, Gilmar! Vai, Gilmar! Tem 20 segundos pra viver! Vai, vai, vai! Sebra aqui pra Gilmar! Eu vou, eu vou! Vai, caramba! Vou pegar essa porra aí! Vai, Tayhão! É! Vai! Pega outra! Pega outra, Deus! Pega outra, aí! Mais Gilmar! Tô! Abre-te a gente! Tem que ser rápido, tem que ser rápido! Cadê o o... Cadê o copo, cadê o copo? Cadê o copo? Vai,假ure, velho! Tô, vai! Tô, vindo aqui! aí com a criação o atleta o atleta b a o 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